Apocalipse de Abraão, Estudo Sistêmico, Capítulo 31 Então das nuvens eu tocarei o chofar e enviarei o meu escolhido, que traz consigo todo o meu poder em igual medida. Então ele chamará de todas as nações o meu povo pisoteado, e eu aniquilarei pelo fogo seus detratores, como seus dirigentes nesse mundo. Hei de entregar ao escárnio, nos tempos vindouros, todos aqueles que me cobriram de zombaria, pois eu os destinei para alimento do fogo do Sheol, e para isso, considerando que eles circulam sem cessar pelos ares, enche seus corpos de vermes naquele mundo subterrâneo. Neles será reconhecida a justiça do Criador, por todos aqueles que escolheram a minha vontade e todos aqueles que conservaram vivos os meus mandamentos. Eles exultarão e se alegrarão com a ruína dos homens que me abandonaram e correram atrás dos ídolos e de suas maldades. Eles deverão apodrecer no corpo do verme maligno, Azazel, e pelo fogo da língua de Azazel serão queimados. Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram seu amor. Louvaram muito mais ao que é estranho, aderindo a quem não estava destinado. Assim, eles abandonaram o Senhor Poderoso. Dez versículos do capítulo 31, que é o penúltimo do Apocalipse de Abraão. Tema Ticum Olan A volta do Senhor Aqui vemos literalmente a descrição do evento final, o mais aguardado de todos, pelos fiéis. O dia da restauração definitiva de todas as coisas, chamado em hebraico de Ticum Olan, a expressão que significa consertar o mundo. Quando Yeshua vier, o mundo vai ser consertado e vai ser colocado do jeito que era para ser, do jeito que Iá criou para ser. Esse será o bendito e santo dia em que Yeshua vai finalmente descer dos céus e vir até nós, para restaurar todas as coisas. Será salvação para uns e será horror para outros. Todos receberão segundo suas obras. Bom frisar isso. Todos pagarão por suas ofensas, por toda a infidelidade, toda a falta de Torá, todo atrevimento com as coisas do Deus Criador. Todos pagarão. O primeiro versículo do capítulo 31 está em linha com o capítulo 16 da Didaquê, que também fala sobre essa questão. Por ser o último também, dando o fechamento no texto, E então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro que os céus se abrirão. Segundo, se ouvirá o som do chofar. O terceiro, a ressurreição dos mortos, mas não de todos. Como foi dito, virá o Senhor e todos os seus santos com ele. Didaquê 16, verso 6. E o versículo 7, que é o último da Didaquê, que fecha o livro, diz, Então o mundo verá o Senhor vindo nas nuvens do céu. Totalmente em linha com o Apocalipse de Abraão, capítulo 31. Quando chegar o momento exato da vinda do Senhor, o toque do chofar será ouvido. E quem estiver sintonizado com as coisas do Deus Criador, ouvirá e saberá do que se trata. Capítulo 31 do Apocalipse de Abraão já começa, dizendo como eu já relatei no início. Das nuvens eu tocarei o chofar e enviarei o meu escolhido, que traz consigo todo o meu poder em igual medida. As pessoas não têm noção do quanto esse assunto é sério. Yeshua não está lá no céu chorando por ímpios que gostam de andar errado. Às vezes a religião faz parecer isso, que ele está lá sofrendo, torcendo para a pessoa se converter. Não existe isso. O julgamento do fim dos tempos vai alcançar a todos. Todos receberão segundo suas obras. Inclusive aqueles que não acreditam em nada. Mas poderiam talvez analisar os fatos e chegar à conclusão de que são verdadeiros. As pessoas não dão nem ao trabalho de comparar o texto sagrado com o que acontece para ver se é verdade ou não. O fato de você desconhecer o juízo divino não anula o teu julgamento. Todos serão julgados por ele. O julgamento divino é como um buraco na rua. O fato de você não saber que tem um buraco no seu caminho não te protege de cair nele. E é assim que funciona o julgamento do Deus Eterno. Até quem não acredita nele vai ser julgado. E há disso. O meu escolhido traz consigo todo o meu poder em igual medida. Totalmente em linha com Paulo escrevendo as Colossenses. Que dizem, em Yeshua habita corporalmente a plenitude da divindade. Naquele grande dia, ele diz que vai entregar ao escárnio, a zombaria, todos que zombaram dele. Vai se inverter o jogo. Que zombou dele e das coisas dele. Será zombado. O ser humano em sua arrogância se acha muito livre, dono de si. E ainda tem coragem de zombar daquele que criou todas as coisas. Mas ninguém transforma o caminho de Deus em piada e sai impune. Sobre esses que fazem piada com coisa séria, o Deus Eterno disse, eu os destinei para alimento do fogo do Sheol. Criaram comédias, escreveram livros, fizeram filmes, escreveram piadas, escarnecendo das coisas sagradas, transformando o Salvador num personagem ridículo, zombando do sofrimento do Redentor. E alguns dizendo que nada disso nunca aconteceu na verdade. Esses servirão de lenha para alimentar o fogo do Sheol. Que como diz o texto bíblico, o fogo do Sheol não apaga nunca. A principal lenha que faz o fogo do Sheol não apagar nunca são os infiéis e zombadores. Mesma coisa que vemos no Apocalipse de Abraão, também vemos no Apocalipse de João. Quando Exu retornar a esse mundo, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir os inimigos de Israel e realizar o julgamento dos santos. Ele vai aprisionar Satã, destruir os inimigos de Israel e ao instaurar oficialmente seu reinado, ele e todos os que receberam autoridade para julgar junto com ele, darão início ao julgamento dos santos, o julgamento do bem, para retribuir aos santos e recompensar a todos os que sofreram pelo caminho dele e os que foram mortos por causa do reino de Deus. E quando fala os santos, no sentido correto, não são os ídolos católicos, não. São os servos fiéis que nunca se apartaram da verdade dele. Mas o julgamento dos maus, porém, o juízo das nações, é só depois dos mil anos de reinado pacífico. O Apocalipse de João diz, os demais mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 5. Nós, os salvos, reinaremos juntos com o rei, Yeshua, durante os mil anos inteiros, sem Satã e sem os ímpios. O grande Shabat, como é chamado pelos judeus, vai ocorrer assim, viveremos em paz, graça, alegria e bondade. E os restantes das nações ficarão vivos para serem súditos do rei e render-lhe tributos periódicos. Yeshua não vai reger só Israel, Ele vai reger o mundo inteiro quando Ele vier. E vai reger o mundo inteiro de lá de Jerusalém. Tudo com base na Torá, que é essa lei de Deus que alguns evangélicos dizem que foi anulada. Durante esses mil anos, surgirão novos rebeldes, como vemos no Apocalipse de João. Novos inconformados. Tipo esse pessoal hoje em dia que diz, ah, o mundo está muito ruim, tomara que Jesus vem logo. Aí quando Yeshua vier reinando com base na Torá, o pessoal não vai gostar. Porque eles não aprenderam a Torá. Eles não aprenderam o que é Torá. Ah, eu tenho que aprender judaísmo? Não, Torá não é judaísmo. Torá é a interpretação que Yeshua deu à lei de Deus em todos os seus ensinamentos. Ele vai reinar com base na Torá. E durante esse reinado messiânico de mil anos, as pessoas comuns dentre os restantes das nações viverão mais tempo do que se vive hoje em dia. Isaías escreveu, Nela não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias. Porque o jovem morrerá aos cem anos, mas aos cem anos o pecador será amaldiçoado. Isso quer dizer que durante o reinado de magia, até os restantes das nações viverão mais tempo aqui nesse mundo. Ninguém viverá menos de cem anos. E o nosso Deus faz assim pra quê? Para que todos tenham tempo de vida suficiente para dar devoção e tributo ao único que merece, ao único rei autorizado pelo Deus vivo. Terminado, porém, o período dos mil anos, entra a eternidade definitiva e com ela o julgamento dos ímpios. Nessa eternidade definitiva, os restantes das nações já não estarão, só os santos realmente, os eleitos. E no final dos tempos, Yeshua vai conduzir esse julgamento dos ímpios com toda a paciência do mundo, sem pressa. Ele é eterno, ele não tem pressa. Quem possui eternidade não tem pressa e não conta as horas. Versículo 6, no capítulo 31 do Apocalipse de Abraão, Iá fala nos mesmos moldes do texto bíblico. Diz assim, eles se alegrarão com a ruína dos homens que me abandonaram e correram atrás dos ídolos. Os salvos se alegrarão em ver a ruína dos ímpios. Parece cruel isso, né? Se você acha que isso parece cruel, dá uma olhada lá no último versículo do livro de Isaías. E no verso 8 aqui, capítulo 31, Iá diz, Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram seu amor. Embora ele saiba quem são as almas que estão realmente conectadas a ele, mesmo assim, Iá ainda lamenta genericamente que as pessoas tenham chegado a esse ponto e que algumas tenham preferido zombar dele e não se importaram em conhecer nada sobre ele e nem a dar a ele o respeito que ele merece por ser o criador de tudo. Dentro do próprio povo judeu tem muita gente destinada ao fogo da destruição, gente que tinha tudo para reconhecer a grandeza do Deus Iá, mas viraram as costas para ele. Nem todo israelita será salvo só porque é israelita. Nós, os fiéis que hoje sofremos por ter que aguentar esse mundo aqui, se é que você realmente está aguentando ou será que você ama esse mundo do jeito que ele é? Mas os fiéis que hoje sofrem por ter que tolerar esse mundo, um dia, quando olhar em volta e ver com os próprios olhos o reino, os anjos, a glória, a cidade eterna, o Éden, e lá embaixo os cadáveres dos ímpios num fogo que não apaga nunca, tudo terá valido a pena. O próximo capítulo é o último e será o desfecho dessa série. Até mais.